Chegou a hora da coluna comer bem, então lápis e papel na mão para anotar o passo a passo de um suco delicioso que promete deixar a saúde e a beleza em dia. Anota aí! Oi pessoal, estamos aqui com mais uma dica de um suco que é super potente para quem quer manter a beleza tudo em dia. Então a gente vai utilizar um copo de suco de laranja. Vamos usar também uma porção de acerola, em torno de 15 unidades. E agora, que é o ingrediente principal do suco, é o colágeno, que nós encontramos normalmente para vender em farmácia, ele em pó, e vamos usar uma colher de sopa. Vamos usar o colágeno, que é uma proteína que vai dar sustentação a todos os tecidos corporais. Então para a pele ficar bonita, para o cabelo, para a unha, para melhorar a celulite, a aparência corporal, ele vai ajudar muito. E o ideal é sempre bater com a fruta rica em vitamina C. Por isso que a gente está usando o suco de laranja e a acerola, para potencializar a formação de colágeno no corpo. E aí é só bater e tomar. Nosso suco está pronto. O ideal é consumi-lo à noite e longe de alimentos ricos em proteína. Então nada de consumi-lo com queijo, com carne, com leite, porque aí isso vai desviar a função dos aminoácidos do colágeno. Então aproveitem e vamos ficar aí todo mundo belo. Até a próxima!